Fala nação Santista, bomba no peixe, bomba no Santos. Pessoal, antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações para vocês ficarem atualizados sobre as informações do nosso time. É isso aí pessoal, hoje o Santos enfrenta o Deportivo Tátira da Venezuela e pode ser a prova de fogo para o treinador Fabian Busto, pois o treinador tem criticado muito a alguns jogadores que por sua vez praticamente já não conseguem mais olhar no olho do treinador. O treinador tem feito bastante autocríticas aos jogadores, ao elenco do Santos, isso a diretoria já reconhece e já tem em mente e hoje pode ser o jogo decisivo para a permanência do treinador, pois a diretoria acha que se ele vencer esse jogo de hoje, quarta-feira às nove horas e trinta minutos na Vila Belmiro. Se ele vencer essa partida, com uma vitória simples do Santos, passará para a próxima fase e assim o treinador ganha sobrevida no cargo. Ao contrário disso, o treinador pode estar se despedindo da Vila Belmiro. O Santos finalizou nessa terça-feira a sua preparação para enfrentar o Deportivo Tátira da Venezuela pelo jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana. O embate está marcado para esta quarta-feira, às 21h30 de Brasília, na Vila Belmiro. Para esta decisão, o técnico Fábio Ambusto terá um reforço de peso. O zagueiro Maico trabalhou normalmente com o restante do grupo no gramado do CT Repelé. Nesta manhã, o atleta de 33 anos não atuou desde o dia 14 de junho, quando lesionou a coxa. Quem também volta a ficar à disposição é o meio-campista Sandri. O garoto já está recuperado da Covid-19. Em contrapartida, o lateral esquerdo Felipe Jonathan e o lateral direito Auro testaram positivo para a Covid-19. Com isso, a dupla ficará de fora do jogo. Maddison, por sua vez, segue como baixa. O lateral segue em transição com preparação física após sofrer uma lesão muscular na coxa. Por fim, Léo Batistão cumprirá o último jogo de suspensão da Comebor nesta quarta-feira. O atacante pegou um gancho de três partidas com o cartão vermelho recebido na vitória de 1x0 sobre a União da Calera pela fase de grupos. Dessa forma, uma possível escalação do Santos é com João Paulo, Lucas Braga, Maicon, Kaique, Baumann, Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Zano Celos e Bruno Oliveira, Ângelo, Marco Leonardo e Georgia Júlio. No jogo de ida, as equipes empataram por 1x1 na Venezuela. Dessa forma, o Peixe precisa apenas uma vitória simples para avançar às quartas de final. Um novo empate leva a decisão aos pênaltis. É isso aí, pessoal. Essas foram as notícias, as notícias do Peixe para o jogo de hoje contra o Deportivo Tátira da Venezuela. Sem mais, agradeço a todos vocês. Deixe seu like aí, se inscreva no canal, ative o sininho para próximas notícias atualizadas. Até lá.